Agora oficial, saiu a data de lançamento do Apex Legends Mobile, junto com o trailer de divulgação. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, falar mais algumas informações importantes também sobre o lançamento e também sobre emuladores do jogo. Então, let's bora! E família, essa informação veio direto do Twitter oficial da EA Brasil, tá? E eu vou falar pra vocês que eu acho que isso aqui acabou vazando por acidente um pouco antes do horário. Por quê? Vamos lá, vamos ler o tweet antes. A próxima evolução do Battle Royale para dispositivos móveis está aqui. Torne-se a próxima lenda Apex em qualquer lugar com Apex Legends Mobile, disponível para Android e iOS no dia 17 de maio, tá? Saiu esse tweet 10 da manhã, cedinho, aqui no perfil oficial da EA Brasil. Se você tá meio perdido, ah, mas EA Brasil, o que significa? O que é isso? O Apex Legends é da EA, tá? A EA é a empresa principal pelo jogo e ela tem alguns estúdios. Um dos estúdios é o estúdio da Respaul. E aí, esse estúdio da Respaul é quem faz o jogo, tá? Quem faz o Apex. E o Mobile e o Apex do PC console também. Então, a EA é simplesmente a dona de tudo, né? A dona do jogo todo ali, vamos dizer assim. E ela soltou no perfil oficial do Brasil. Então, isso deixa de ser uma especulação ou alguma coisa, né? Um rumor para se tornar uma informação oficial da própria empresa. E já tinha alguma galera sinalizando que isso podia acontecer no dia 17 de maio. Na verdade, tiveram várias datas aí soltas aí no vazio e tudo mais. E eu falo, família, toma cuidado, né? Porque tem um monte de gente que vai ficar soltando data aleatória e se você sair acreditando em tudo, já era, né? Você vai acabar achando que todo dia vai lançar o jogo. Mas eu até deixei no meu Twitter, inclusive, me segue aí, tá na descrição, vai estar nos meus primeiros comentários também. Às vezes eu acabo soltando alguma coisa em primeira mão lá, né? Uma informação mais rápida, que, né? É só digitar mais rápido que fazer um vídeo. Então, já me segue se você quiser ficar sabendo mais coisas aí de forma mais rápida. Eu até retuitei aí algumas informações de alguns leakers que também já tinham falado que poderia ser no dia 17 de maio. Então, era uma especulação forte, mas não era confirmação. Só se tornou confirmação mesmo depois desse tweet oficial aqui. Eu acho que isso aqui acabou vazando um pouquinho antes do tempo, tá, família? Por quê? Hoje tá rolando uma conferência, ou vai rolar uma conferência da EA. Eu tô gravando esse vídeo 11 da manhã, só pra você ter ciência aí, do dia 11 de maio. Vai rolar uma conferência da EA que eles iam falar sobre vários jogos e o Apex Mobile tava nessa lista. Eu acho que o lançamento oficial em todas as mídias vai acontecer hoje à tarde. Pelo menos é o que deu a entender. Só que a EA Brasil soltou esse vídeo e essa divulgação de manhã, 10 da manhã. Então, por conta dos fuso horários que tem, né? Cada um programa um horário, aí recebe, aí tem que converter. E aí sempre tem um estagiário que faz, né? Besteira. O nosso aqui no Brasil, eu acho, tá? Isso aqui eu não tenho certeza. Eu acho que ele acabou soltando antes do horário. Imagino que isso aqui era pra sair só à tarde, ou talvez até amanhã, outro dia, não sei. E aí ele acabou soltando isso tudo e já tá solto aí na internet e não tem mais o que fazer, né? Já era. Agora a gente já sabe que é 17 de maio junto pro trailer. Mas eu acho que isso aqui acabou saindo antes do tempo e que bom pra gente, né? E junto com esse tweet teve ainda o trailer oficial que a gente vai assistir agora. E esse vídeo tá na parte oficial da EA também no Facebook, né? Naquele link ali do tweet que você consegue acessar. Vou deixar todos os links na descrição se você quiser ver aí depois. Mas a gente vai assistir agora junto. Só vou deixar o volume aqui no jeitinho, tudo certinho. E vamos ver o trailer oficial de lançamento que a gente acabou sabendo antes no Brasil, tá? Olá, esse... Né, eles falaram que você não apresenta a versão final do jogo, tudo mais. E tá aí. Rafe, Pathfinder, Bangalore. Lendas que estavam no beta, né? Tem vários vídeos de gameplay aqui no beta, se você não conhece, se você não viu nenhuma. Cola no canal, vai ter linkado alguns dos cards aí também. Que tem alguns vídeos aí jogando com várias dessas lendas aqui, beleza? Olha aí, a cópia do Mirage, né? Que isso, ele tá tomando um líquido meio branco? É tipo uma soda de péssima qualidade, né? Será que é esse? Aí, ó, a Pax Agents Mobile. Ó o recrutamento rolando. Eita. Família, não tem... Opa, calma, calma. Duas coisas, tá? Antes, não tá dublado ou tem legendas nesse primeiro vídeo aqui. Pode ser que eles devem soltar algum... Hoje ou amanhã, algum vídeo aí com legenda e tudo mais, mas esse aqui não tem. Talvez até dublagem, não sei, mas eu acho que legenda é mais seguro. E nesse frame aqui, ó, a gente vê que aparece a Loba, a Rafe e o Cripto, que são três lendas que eram especulados no Apex Mobile. Pra você que não sabe, não vão vir todas as lendas do jogo nesse primeiro momento. Tudo indica que vão ser umas dez aí. E esses três estavam bem especulados, mas a gente não sabe se eles vão vir nesse lançamento ou se vai vir em atualizações aí depois de um mês. O que eu acho que seria mais legal, né? A cada mês ou a cada dois, três meses, eles colocarem sempre atualizações fortes com novas lendas e muito mais coisas no jogo também, tá? Então, mas são três lendas aqui que não estavam no beta. Chama atenção isso aqui. Vamos lá, hein? E toma. E vai pra porrada, né? Desce todo mundo. E boa sorte. Cara, eu gosto muito dos trailers do Apex, velho. A EA sempre foi muito boa nisso, velho. Todos os trailers de Apex, do PC e console, eu sempre achei muito louco. Muito louco. Olha o Tênin correndo. Eita, toma. Nossa. E joga de um pad, hein? E corre. Pô, essas imagens aqui já são das lendas do mobile, tá? Essas imagens aqui são delas, o visual deles no mobile. Vamos ver que não, vamos ver que não. Joga fora isso aí. Não funciona. É bom não. Toma. Pisckeeper na boca. Ih. Cara, que socão, hein? Aí sim, hein? E joga. Mas tudo que vai, volta, né? Voltou o Mirai. De Mozambique ainda, só pra calar minha boca, né? E tá aí. Apex Legends Mobile. Calma que não acabou, hein? Tá acabando. Mas tem um easter eggzinho aí no final. É. Ele olhando aqui, o Mirai, de pontuação, ganhou para... Mas peraí. Ué, como assim? Um novo desafiante? Né? Pra disputar aí? Como assim? Bom, Mirai, se você não sabe o que é isso daqui, fica tranquilo, tá? Essa é a nova lenda que vai vir no Apex Mobile, se chama Fade. A gente não tem muitas informações ainda, mas já tem alguns vazamentos aí que mostraram imagens dele, uma habilidadezinha ou outra. Eu vou trazer um vídeo no canal, né? Então você já segue aí, né? Já se inscreve no canal pra você ficar sabendo já o quanto antes, se você não é inscrito ainda. Quando eu trazer esse vídeo aqui, falando um pouquinho mais sobre ele, é uma lenda exclusiva que não tem no Apex do PC e do console e só vai ter no Mobile, tá? Então, pô, mais um ponto positivo aí pro jogo. E é claro que a gente vai falar sobre isso também. Aliás, semana vai rolar, de hoje até o lançamento do Apex, vai rolar o Esquenta. O Apex Esquenta. Ou Esquenta Apex. Esquenta Apex é melhor, né? Que eu vou trazer vários vídeos de dicas, conteúdos, atualizações, novidades, muita coisa aí pra você começar bem no jogo. Então, se você ainda não é inscrito do canal, o momento é esse. Escreve aí, já deixa o likezão no vídeo. E isso daqui é só um spoilerzinho, né? Manda ele pra porrada, né? Chamem ele. Aí, ó. Toma. Passo pra registrar agora, lançamento em 17 de maio. Então, está mais, mais do que confirmado. Agora, uma outra coisa que saiu também, confirma esse lance de 17 de maio, é sobre emuladores, tá? A GameLoop, que é um dos maiores emuladores que tem aí no mundo aí, tem suporte pra vários jogos, anunciou hoje também, hoje, que eles, na verdade, eles anunciaram que eles dariam suporte ao Apex, que eu acho que aconteceu um pouquinho antes. Aconteceu em alguns dias anteriores aí. Mas eles fizeram um post no Discord deles, falando sobre isso, e falando que o Apex Mobile estaria disponível no dia 17 de maio, tá? Então, aqui é mais uma empresa, e aqui é uma empresa, né? Não é um negócio, uma pessoa aleatória que falou, é uma empresa divulgando que a partir do dia 17 de maio você conseguiria jogar Apex Mobile com os emuladores aqui. Isso são dois assuntos diferentes. Primeiro, é o do dia 17 de maio, que confirma tudo que a gente já viu até agora. Sim, vai ser o lançamento do Apex Mobile. Segundo, é sobre emuladores dentro do jogo. Então, eu acho que isso aqui é uma discussão um pouco mais separada, né? Se deve ter, se não deve ter, se tiver, separa a fila ou não separa a fila. Acho que tudo isso aqui tem uma discussão um pouco mais complexa aí, né? Dá pra gente trocar uma ideia melhor sobre isso. Então, eu prefiro trazer isso em outro vídeo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que eu trago em outro vídeo. Se você já tem uma opinião sobre isso, deixem nos comentários que eu quero ler também. Mas eu acho que nesse vídeo aqui vamos falar só sobre o lançamento mesmo, essas informações principais, e vamos deixar isso aqui pra um outro momento. Fechou? Então, é isso. Então, a gente já sabe o que vai acontecer no dia 17 de maio do lançamento. Já sabe também que vai ter o esquenta do Apex aqui no canal, com vários conteúdos de Apex até o lançamento, depois do lançamento também. Então, já fica ligado. Vou soltar informações, qualquer novidade que tiver lá no meu Twitter, então já segue aí também. Porque qualquer coisa que sair, eu já vou soltar lá, tá? Qualquer coisa relevante, importante, né? Vai estar lá no meu Twitter também. Se você já sabe de tudo isso, deixa nos comentários o que você achou, né? Desse anúncio, como é que tá o seu hype, sua expectativa pro jogo. Se for nos comentários, já deixa o likezão. Se você não é inscrito no canal ainda, depois de eu ter falado tantas vezes, tá vacilando, né? Já tá na hora de se inscrever. Muito obrigado pela sua presença, espero que a gente se veja em um próximo vídeo.